Ah, deixa eu ficar aí agora. Entrou o Double Dome. Spike 6, Spike 6. Terminar mais com bomba é melhor ainda. Ai, velho. Pula, não. Pula, não. Era areia. Era areia, Rodo. Embaixo, velho. Salve, guys. Rod aqui. Me siga nas redes sociais. Se inscreva no canal. Bom vídeo. P2, eu voltei. Portal. Eles entraram no portal? Ah, porra. Vou cortar, então. Eu tava preso ali, velho. Olha o fome aí. Fome. Pronto. Vou botar a miada. Tudo banheiro, tudo banheiro. Ah, velho. Tem que ser marcado. Tô. Tô botando a miada. Ele tá encostado na direita. Tô botando a miada. Vai lá pro fundo. Ele deve tá aqui, ó. Ah, mentira, velho. localizando e aí o homem que eu vou dronar o banheiro tem ninguém tá eu tô dronando porque tinha gente aqui é o e aí e aí e aí e aí Eu vou pegar o orbe e estou indo Spike minha Eu vou menos 60, menos 30 só, desculpa, dois long, dois long Eu vim com medo, ai eu peguei Mano, eu não consegui Deu vontade de ir Cuidei que botou a flecha na cabeça da gente Ai caralho Abri, vou bangar, banguei Lá no fundo, lá no fundo Fiquei outra Não ficou cego, voltei Recurrei, recurrei Já maravilhoso, não se apa pra mim Tem o mobinho todo Estou de ult também, se for Eu não sei Fui eu 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 Tranquilo, estou indo pra lá Fui eu Tem mais um laboratório Fui o Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu é que agora eu sei agora é que agora vamos rodar agora, vamos rodar agora vou desmocar céu vou desmocar CT vou desmocar CT peguei Sage peguei Sage peguei Sage peguei Sage resta um inimigo chupa de troco deve estar rosto aí mano vai ter lutado aqui CT, CT subiu o céu subiu o céu subiu o céu subiu o céu tranquilo caramba foi todo mundo eu resolvi eu resolvi ele tava pra contê você pega a porta ou vei vou só dronar aqui e fazer mais vale ai a nossa que play garoto que play ta CT já velho que bosta maldita hora que vai recarregar pode jogar quem que te matou rodô oi? quem que te matou o brinco me matou porque eu recarreguei na hora oi oi inimigo no lado defensor oi resta um inimigo oi 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 matei oi 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 não morreu de dó tem mais 2 mais 2 6 de menos 145 mais um mais um peguei 2 tem mais 2 era só eu ter corrigido o spray que eu matava mais já mas eu fui fomear a gente dar o spray certo eu vou marcar aqui o banheiro de scout e vamos ver o que ele dá mano o ar só joga tem céu vou deslocar o céu o 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